Se você pensa em comprar gemas, bênção de Genshin Impact, ou até mesmo conteúdo de outros jogos, Rei dos Coins é pra você. Link vai estar aí na descrição pra vocês darem uma olhada. Olá, senhoras e senhores! Eu sou o Player, e hoje vamos falar sobre a próxima versão de Genshin Impact, que temos novidades sensacionais, como novos personagens. Temos a nossa maravilhosa Leoa Flarejante Dérria, que essa personagem pode surpreender muito ou trazer certas polêmicas. Temos a Calopsito da Timonstad e Mika, que de certa forma é bem interessante, e suas habilidades são incríveis por si só. E também vou comentar nesse vídeo os próximos personagens que teremos, que eu acho que você deve conhecer eles muito bem mesmo. E muitas e muitas mais outras novidades que vamos falar justamente nesse vídeo, e eu vou ajudar vocês a se prepararem da melhor forma possível pra versão 3.5. Com isso, vamos começar falando sobre os novos personagens. Vou falar primeiro sobre o Mika, ele que é um personagem 4 estrelas do elemento Cryo, que vai utilizar uma lança como sua arma principal. Devo dizer pra vocês que o Mika é aquele suporte que a gente queria tanto, principalmente pra quem é Meneula, pra quem é Mene Razor, pra quem é Mene Rosaria DPS físico, pra quem gosta de fazer K-King dando físico. O nosso queridíssimo Mika vai servir muito bem pra você, porque ele é um suporte feito para os DPS de dano físico, e finalmente temos um que a gente tava guardando há muito tempo mesmo. Mas o que Mika faz? Vamos começar pela sua habilidade mental Redemoinho Estelar Gelado, que o nosso queridíssimo Mika pega o seu crossbow, pra quem não sabe o que é crossbow, é uma besta, e com isso ele dispara flechas Cryos em seus inimigos, causando dano baseado no seu ataque. O que é mais interessante dessa habilidade é que ele pode tanto atirar de uma vez só, ou você também pode pressionar e com isso você mirar. Tem uma mira muito bonitinha, que nem é parecida muito com a Nairda, né? E com isso, essas flechas vão causar dano Cryo em seus inimigos, e também aumentar a sua velocidade de ataque, que isso é muito, muito forte mesmo, principalmente se você tiver um DPS que precisa causar muito dano com seus ataques armais. E com isso temos a sua passiva que decreta que o Mika é um DPS dano físico, que seria o Supressão de Esparo Rápido, que quando você atira com a sua habilidade mental, você entra num estado, a Alma do Vento. A partir disso, pra cada inimigo que você meio que acertar com esse disparo, com as suas flechas, você ganha um efeito de Detector, e com esse efeito você ganha 10% de dano físico pra cada acúmulo, que você pode chegar até 3 acúmulos. Logo, isso é 30% de dano físico, e isso é sensacional, isso é muito forte mesmo, principalmente pra sua Iola, que vai conseguir causar mais dano, como também pro nosso queridíssimo Razor, que finalmente vai ter um suporte digno pra ele. E a partir disso, temos a sua Ultimate também, que vai te ajudar muito, principalmente curar o seu personagem, que seria a Canção da Pena do Céu. E o nosso queridíssimo Mika, ele eleva a moral dos companheiros, através das orações dos Cavaleiros de Favonius, regerando vida pra todos os personagens próximos, baseado na vida máxima de Mika, e concedendo a eles o estado de Pena de Falcão. E o que essa Pena de Falcão faz? Quando você causa dano em seus ataques normais, no efeito de Pena de Falcão, você cura o personagem que está ativo, baseado na vida máxima de Mika. E pra te ajudar nessa Ultimate, temos a sua passiva, que quando o seu personagem estiver tanto com o estado de Pena de Falcão, a partir dessa Ultimate, como também Alma do Vento, que você consegue através da sua habilidade elemental, quando você causa dano crítico em seu inimigo, você vai gerar mais um acúmulo de Alma de Vento. E com isso, você também vai poder chegar até o limite de 4 acúmulos. Logo, quando você utiliza a sua Ultimate e a sua habilidade elemental, você pode criar até 40% de dano físico pro seu DPS. Isso é absurdo. A sua Eula, o seu Razor, vão conseguir causar muito dano mesmo. E como vocês podem perceber bem certinho, o Mika é esse personagem pra meio que aumentar muita força o seu DPS no físico. A Eula vai causar muito mais dano, tanto seus ataques normais, como também nas suas Espadas de Luz, na parte da sua Ultimate. Vai ser um dano gigantesco. A Eula já causa um dano alto. Imagina, junto com o Mika, que te oferece tudo isso, pra que ela simplesmente seja uma personagem muito poderosa. Mesmo além disso, se você colocar ela junto com a Eula, você vai ativar a sua Nuskri, aumentando sua taxa crítica. Logo, você vai causar mais dano crítico ainda. Ele também vai ser um personagem sensacional com o Razor. vai aumentar muito mais o potencial dele, que tava extremamente apagado, né? Agora ele realmente vai ficar um personagem muito forte. E eu achei um personagem muito interessante mesmo. E quando você deve utilizar o Mika? Na minha opinião, você só vai utilizar esse personagem se você tiver uma Eula aí como seu DPS, que aí a Eula vai se aproveitar do máximo de potencial no Mika. Também nem falei das suas constelações, mas eu vou guardar pra um próximo vídeo. Que eu devo dizer pra vocês que na constelação 6, ele consegue aumentar 60% de dano crítico em dano físico. E isso é quebrado. É que nem como se fosse o Makujou e o Sarah C6, pra vocês terem noção de como esse personagem é poderoso. Logo, você pode utilizar ele junto com a Eula, né? Que com certeza vai ser uma dupla sensacional. Como também junto com o Razor, né? Que tava sendo o DPS um pouco apagado, o dano físico também tava muito apagado. Mas com esse novo suporte, com certeza vai ser sensacional você utilizar ele junto com esses dois. Ou até mesmo com outros personagens, sendo a K-King, sendo a Rosai, e por aí vai. Ele é um personagem sensacional nesse sentido. E também meio que ele deu aquele ar a mais, aquele fôlego pro dano físico, que eu devo dizer pra vocês que esse dano tava extremamente apagado. Então é um personagem muito excelente mesmo. E saindo da alegria, da felicidade de ter o Mika na versão 3.5, temos a tristeza de ter a Déria, né? Que tem um kit de habilidades um pouco esquisito, um pouco bizarro, eu diria pra vocês. A Déria vai ser um personagem 5 estrelas do Lamento Pairo, que vai ter um espadão como sua arma principal, né? A Déria, ela meio que é um sub-DPS, DPS que vai ficar em campo, ela vai ter uma aplicação de Pairo, ela vai se autocurar, ela vai meio que mitigar dano, né? Então, todo o kit dela é meio estranho mesmo. Quando ela utiliza o seu ultimate, ela atira essa habilidade, é um pouco esquisito, e vamos explicar um pouco mais sobre isso e como você vai utilizar essa personagem. E vamos pra sua habilidade elemental, Inferno Derretido, que nessa habilidade, dependendo da situação do campo, a Déria pode utilizar técnicas diferentes de combate. Temos primeiramente o Coragem Flamejante, que basicamente você faz gerar uma prisão flamejante, quando não existe outra prisão dentro do campo, e com isso você vai conseguir causar dano Pairo em área em seus amigos. Também temos outra técnica, que seria o Campo da Espada Incinerante, e quando já houver uma prisão flamejante em campo, você meio que vai realizar um ataque de salto, puxando essa prisão flamejante, e causando dano Pairo em área, e com isso você reposiciona a prisão flamejante. E algo bem interessante que eu tenho que dizer pra vocês, é que quando você reposiciona, você não reseta o tempo da prisão flamejante, né? Você só coloca ele de volta e vai continuar com a duração de campo original. Isso é muito ruim mesmo, porque meio que você, sabe, não vai manter tanto tempo assim da sua habilidade mental. Mas o que essa prisão flamejante realmente faz? O que é o potencial dela? Basicamente, inimigos que estão dentro do campo, quando sofrem dano, você vai conseguir ativar um ataque ordenado, causando dano Pairo em área, dentro de 2.5 segundos, né? Que é um tempo até que, de certa forma, bem alto, né? É mais alto que a Raiden, é um pouco mais alto que o Albedo, então, é um pouco triste nesse sentido. E também, esse campo oferece alguns bônus, né? Você aumenta a sua resistência contra interrupção, que é excelente, e quando um personagem que estiver ativo dentro desse campo sofrer dano, você mitiga esse dano, convertendo pra sangue da Leôa Vermelha, com a Deia sofrendo esse dano por 10 segundos, né? Que é até bem interessante isso, ela meio que tanca o dano que seu personagem ativo ia sofrer, que é muito bom, né? Dependendo das suas situações, e quando esse dano meio que ultrapassa o limite de armazenamento de dano, que é tudo baseado na proporção da vida máxima da Deia, ele para de absorver isso, né? E pra ajudar meio que ela a ficar viva, né? Pra ajudar ela a manter a sua vida, temos a sua passiva Verdade Honesta. Quando a vida da Deia é inferior a 30%, ela regenera a sua vida baseada em 20% da sua vida máxima, e nos 10 segundos seguintes, você consegue regenerar a cada 2 segundos 10% da vida máxima da Deia. Logo a partir disso, meio que você tanca o dano e consegue curar através da sua passiva. E pra completar, temos a sua ultimate, Mordida da Leôa, que eu devo dizer pra vocês que eu fiquei um pouco decepcionado com a sua ultimate, porque eu esperava que ia ser diferente do Sino, que ia ser diferente da Rallying Shogun, por causa de algumas informações que meio que saíram, né? Mas, na realidade, é uma ultimate extremamente parecida com a do Sino, né? E a nossa queridíssima Deia, ela meio que larga a sua espada de lado, e com isso, ela começa literalmente a usar seus punhos, os seus socos, causando dano pairo em seus inimigos, e também aumentando a sua existência contra a interrupção. E o que diz aqui na Sobridade, é que parece que seus socos vão ser automáticos. Então, meio que você não vai clicar, só vai, se você estiver perto do seu inimigo, você vai dar soco através de soco, que até, de certa forma, é bem interessante, e quando a duração acabar, você vai lançar um chute super poderoso, causando dano pairo em área, né? É uma ultimate interessante, é uma ultimate muito parecida com a maioria dos personagens, que meio que, sabe, se transformam na sua ultimate, convertendo o seu Stax Format para bônus do seu elemento, e com isso, você consegue causar muito dano mesmo. E algo interessante é que todos os danos dela são baseados em ataque, quanto mais ataque você tem, mais dano você causa na mordida da leoa, como também no inferno derretido. E temos a sua última passiva, Socorro Generoso. Nos 6 segundos, depois de lançar a sua habilidade mental ou a sua ultimate, o dano que derra e recebe de sangue da leoa vermelho, será reduzido em 66%. Se esse efeito for desencadear novamente, a sua duração aumentará, a duração restante 6 segundos. Então, o que essas passivas querem dizer? O que o kit da DR quer dizer? Ela vai ser um tanque, que vai conseguir se curar, e a partir disso, você meio que vai fazer com seus suportes, causem dano, e também não sofram dano. Eu vou dizer pra vocês, que essas passivas me decepcionaram muito mesmo, que eu esperava uma DPS sensacional, ou até mesmo, uma sub-DPS, que ia fazer esse papel de aplicação de Pyro, que ia meio que conseguir superar a Xiangling, porque já faz mais de 2 anos que a gente quer uma personagem melhor do que a Xiangling, e a gente não teve. Eu tinha esperanças da DR, infelizmente as minhas esperanças foram totalmente, sabe, quebradas, assim dizendo, com essas duas passivas que é, pra mim, eu que queria muito pegar a DR, eu não vou pegar a DR, porque eu não gostei das suas habilidades. Mas aí você vai dizer, ah, então tá tudo perdido, ah, então todo mundo deve desistir da DR. não é tão bem assim. Ainda tem esperanças pra DR, porque justamente por ela tancar seu dano, por ela se curar, ela tem a chance de você meio que não colocar um healer na sua composição, e meio que você também não precisar colocar um escudo por si só. E meio que ela faz esse papel de ser a curadora, esse papel de tanque, esse papel de sustainer na sua equipe, né, e com isso você pode colocar 3 sub-DPS junto com ela. 3. 3 sub-DPS. E até dessa forma é bem interessante, porque você aumenta muito mais o dano da sua equipe, e tira aquele suporte que meio que tava responsável só por curar. Então, acaba que ela ganha, de certa forma, um, sabe, um bônus extra. Ela vai ter um personagem a mais pra causar dano junto com ela, mas, na minha opinião, poderia ser muito melhor. A gente vai ter que ver em teste, a gente vai ter que ver no jogo real, quando lançar, se realmente vai ou não valer a pena pelo kit dela agora. Na minha opinião, você só pegaria a DR, se você quiser pegar a constelação, dela, se você não quiser pegar a constelação dela, talvez seja melhor você deixar a DR de lado, ou também pega o que você quiser, né, se você gostar, se você gostou muito da gameplay dela, vai ser muito bom você ter ela na sua conta. Se você ainda estiver com dúvidas sobre a DR, sobre o Mika, recomendo muito mesmo que você se inscreva nesse canal, que vai ter mais vídeos sobre esses personagens, detalhando da melhor forma possível as suas habilidades, seus artefatos, suas armas, então, né, só se inscreve, que com certeza você vai adorar, e também me acompanha ao vivo, que o link também vai estar aí na descrição, que você vai adorar, vou tirar todas as suas dúvidas na hora. Então, o link vai estar aí na descrição, pra vocês darem uma olhada. Vamos agora falar sobre os banners da versão 3.5, que eu sei que esse assunto vocês amam muito mesmo, e que personagens teremos dessa versão? Devo dizer pra vocês que, sem sombra de dúvidas, totalmente confirmado, pode, sabe, não precisa nem duvidar, na versão 3.5, teremos a Cavaleira das Ondas Eula. E por que eu digo isso? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou te afirmando com 100% de certeza? Porque justamente a gente vai ter o Mika. O Mika é o suporte pra Eula. O Mika foi criado pra Eula. De tantas pessoas reclamarem de não ter um suporte pra dano físico, agora a gente tem isso. Finalmente! E meio que com certeza o Mika vai estar no banner da Eula. A Eula vai estar no banner do Mika, e por aí vai. E com isso, né, vai ser uma excelente opção pra você, principalmente agora com esse buff gigantesco que ela vai receber com o Mika, principalmente se você pegar um Mika com extração 6, ela vai se tornar uma das personagens mais incríveis do jogo, né? E ela vai ser muito forte mesmo, porque ela já causava um dano gigantesco. Imagina agora com um suporte que fortalece ela. Então, já vou dizer pra vocês que com certeza ela vai ser um DPS incrível pra você na sua conta. Ela também tem uma build um pouco mais free to play, um pouco mais acessível. As composições dela são muito fáceis de se montar, que até mesmo eu vou querer fazer um vídeo sobre ela, especificamente falando sobre a força dela, principalmente quando começar a sair as habilidades do Mika por si só. Então, né, é o personagem que vai estar nessa versão e com certeza talvez vai valer muito as suas gemas, dependendo de que você tem na sua conta. Se você tem uma turma do Lobo, se você está interessado em pegar o Mika, essa personagem vai ser fantástica pra sua conta. Pelo que parece, vamos ter o retorno do nosso querido general de Sumeru Sino, né? Esse personagem que meio que não foi tão bem recebido assim pela comunidade, o pessoal não gostou tanto dele assim, da sua gameplay, das suas habilidades, mas ele pode estar retornando nessa versão 3.5. Ele que é um DPS do elemento eléctro, que funciona através da sua ultimate, né? Que é um pouco parecido com a Dérria, né? Que ele meio que invoca o deus antigo, causando muito dano nos seus várias garradas, causando dano eléctro e também aumentando seu dano de acordo com a sua proficiência elemental. E daí eu vou dizer pra vocês que o Sino vai estar mais forte, né? Justamente por causa que a Naida já foi lançada, que a Naida oferece tudo pro Sino causar muito mais dano, né? Sendo proficiência elemental, você conseguindo fazer as reações elementais de intensificar. Logo, o Sino tá bem viável mesmo, principalmente pro que você pode oferecer pra ele e as suas composições, né? Então talvez essa é uma boa opção, depende do que você tem na sua conta, dependendo das suas lanças. Ele vai ser um personagem bem incrível e também pra mim é uma surpresa o Sino estar nessa versão. Pensei que ia demorar um pouco mais, mas ele pode estar aí nessa próxima versão de Genshin Impact. E outra opção que também poderíamos ter seria o nosso Alquimista de Mondstadt, Albedo, que é o nosso poderoso sub-DPS, já o que causa muito dano com a sua habilidade elemental, tudo baseado na sua defesa. Eu vou dizer que o Albedo, ele é uma boa opção pra estar nessa versão. Talvez sim. Talvez ele combine muito bem com a Derria, por exemplo, né? Mas eu vou dizer que, né, por enquanto o gel ele meio que tá apagado, vamos ver se em algum momento o gel vai sofrer mudanças, porque, né, meio que o Albedo é um personagem forte, ele é um sub-DPS forte, ele cabe em diversas composições extremamente poderosas, como a Onut, como a do Xiao, e como a própria Monogel. Então, meio que sim, ele pode ser forte, mas talvez ele não vai ser uma boa opção pra maioria das contas, principalmente porque a espada do evento dele, o Sinabro, meio que ficou no evento e quem não pegou não pega mais, né? Porque eu não gosto de distribuir armas de evento, então, meio que ele tá um pouco preso, sabe? Ele ainda tem uma espada boa free to play, sendo uma arma de 3 estrelas que dá taxa, dando crítico, mas, né, vamos ver como que ele vai sair, se ele realmente vai estar nessa versão 3.5. E outra personagem que também poderíamos ter seria a nossa queridíssima Shinhe, ela que é uma suporte para os DPS, ele é muito Cry, para as composições de Cry por si só, porque ela consegue aumentar muito o dano deles baseado todo no seu ataque. Eu vou dizer que isso é meio estranho, a Shinhe estar nessa versão, porque justamente não temos nenhum personagem de Cry, né? Se a gente for comparar se o sino realmente entrar, meio que a DR, aí tem a Eula, e a Eula não combina com a Shinhe, nem tenta fazer isso, porque a Shinhe é feita para quem causa dano Cry, né? Então, com isso, ela vai ficar um pouco perdida. Eu espero muito que eles guardem a Shinhe para quando você tiver um DPS Cry junto, para que meio que as pessoas peguem um combo de DPS Cry e o suporte Cry, e também um outro problema da Shinhe que eu vejo muito é que falta um pouco de suportes que curam do elemento Hydro, ou suportes que curam do elemento Anemo que façam cultura de grupo. Porque eu sinto um pouco que a Shinhe é dependente da Kokomi, principalmente quando você quer fazer as composições de Permafreeze. Então, acaba que faz você pensar um pouco se é muito bom a Shinhe retornar, ou meio que você pode deixar a Shinhe de lado, ou você pega ela, depende muito de como está a sua conta, depende muito se você tem um DPS de Cry e também depende muito se você tem uma Kokomi na sua conta bonitinha para que você consiga fazer com a Shinhe funcione da melhor forma possível. E você, o que vai fazer durante essa versão 3.4 e indo para 3.5? Qual vai ser a sua decisão? Qual personagem você vai procurar? Me diz tudo aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Lembrando que eu sonho outras redes sociais que vão estar ainda na descrição para vocês darem uma olhada e eu vou deixar um vídeo incrível para vocês clicarem aqui. É só clicar. Então, galera, até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho